Pensamentos, lágrimas nas fases, descartáveis humanas que não seguem viagem Aterrissam em campo menado, o passado se depara com presente inato É muita treta, é muita treta, nessa favela é muita treta É muita treta, no corpo dela é muita treta, é muita treta Na mente dela, com seu coração vazia a alma, congela Pensamentos, lágrimas nas fases, descartáveis humanas que não seguem viagem Aterrissam em campo menado, o passado se depara com presente inato É muita treta, é muita treta, nessa favela é muita treta É muita treta, no corpo dela é muita treta, é muita treta Na mente dela, com seu coração vazia a alma, congela Desde pequena nos bergos da vida A sua fonte de alimento era a arma que ela possuía Vários disparos nessa alma sem que disparassem A cada movimento negro ela derramava a sua dor, o seu temor A vida dela, sua família que ia muito, desprezava ela A sua raiva se prostava a cada dia, na favela, na favela Ela se cansou nessa vida, não aguenta essa rotina No sinal, vários vidros fechados na cara dela E ela vai pro bang, mas o alvo de sua arma não se encontra em outro lugar Pois está dentro dela, olha só onde chegamos Tantas coisas pra ensinar e sua mãe diz que o favelado não tem sonho Baseado nisso, ela vai pensando que o favelado só consegue na sua vida ser isso Tantos pinos no boliche, ela derruba sua mente É uma mistura de canhão de guerra com o laço rosa O tempo vai passando e ela sem se preocupar Mas pouco a pouco dentro dela surge o acupar Percebeu que não tem mais volta que seu belo laço rosa Foi queimado junto com as pálvoras No blanche da vida foi enrolada e foi tragada Feito o blanche que ela tragava Muita treta É muita treta, é muita treta na favela É muita treta, é muita treta no corpo dela É muita treta, é muita treta na mente dela Com seu coração vazia, a alma congela É muita treta, é muita treta na favela É muita treta, é muita treta no corpo dela É muita treta, é muita treta na favela Com seu coração vazia, a alma congela